Todos os professores dessa disciplina de extensão dos 24 cursos de engenharia de pesca, acho que a maioria desses professores não estão aqui, talvez, eu acho que seria um evento à parte, organizar essa meta, fazer uma proposta, talvez depois voltar para esse grupo, não sei, porque talvez a gente demore um bom tempo para discutir ponto a ponto. Eu acredito que o nome da disciplina, a gente consegue chegar num nome comum para todos os cursos, a emenda também, né, e a questão de regionalizar algum assunto, alguma questão regional, fica para o plano de curso, né, aí cada docente pode propor uma determinada situação para aquela realidade, para aquela época que ele esteja vivendo ali, então a minha proposta vai nesse sentido. Só uma contribuição aqui, o Charles, a Ana Rosa já colocou alguma coisa, foi discutida no PPG Mar, né, no componente que está com extensão pesqueira e aquícola, eu acho que isso já é resultado, já, pretérito de discussão, então talvez, né, ele possa ser tomado, talvez não, ele deve ser tomado no base, senão todas as reuniões passadas não vão valer de nada. E aí tem a mais recente que está com extensão, né, e aí tem a mais recente que está com extensão de Manaus, né, mas está chegando um consenso aqui de que a extensão continua extensão pesqueira, né, que a extensão aquícola, ela possa ser um outro, uma outra disciplina, uma outra forma de abordagem, ou até a questão aquícola, abordar dentro da extensão pesqueira, porque aí pesqueira entra tudo. Sim, isso aí eu acho que, isso aí eu acho que já foi acordado aqui. Ela já é inclusa. É, mas eu acho assim, Marcelo, que a gente pode pegar o, para pelo menos pensar nesse tronco em relação às emendas, né, porque cada emenda tem um conteúdo bem, 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 assim, completo ou não, ou você dá mais sem fazer uma coisa ou outra, porque a sua região é mais propícia àquilo, Então, eu acho que a gente pode pensar em discutir agora esse tronco da emenda, que ele fica mais fácil para esse grupo, não sei se a gente tem tempo, se não tem, mas eu acho que pode pegar isso que já foi colocado no PPGMA e o que foi discutido lá em Manaus, como o professor Lucimário trouxe aqui, né, que eu acho importante, são coisas que já foram discutidas, debatidas, e a gente pode juntar, o que que tem de diferente do que foi discutido lá, há quatro anos atrás, e o que foi discutido lá em Manaus, no Congresso de Pesca? Não sei, eu desconheço, porque eu não estive no Congresso e também não tem nada publicado em lugar nenhum do que foi discutido lá. A gente pode... Oi. Fala, Tiago. Então, acho que é bacana isso que a Ana está trazendo, né, para a gente pensar nessa proposta de, como eu já tinha falado, né, de, enfim, definir aí meios, né, caminhos que orientem, né, uma disciplina conjunta entre os representantes aí, a partir do histórico todo que foi passado, que foi trilhado, né, dos documentos que foram publicados, né, dos artigos, dos livros, dos encontros, né, do Foro ProEx e do Seminário de Extensão que já tiveram, Instituição Pesqueira, né, e então, eu acho que, enfim, as emendas, iniciando, acho que poderia pensar aí na conceituação e nesse histórico de extensão, acho que são informações importantes que a gente discuta, né, assim, para a gente entender o que já existiu, o período de ditadura, né, todos os processos de Paulo Freire, aquela, aquele histórico todo, a SUDEP, né, e acho que é importante a gente considerar as falhas, os erros, né, os acontecimentos nesse histórico, então, acho que, pelo menos, eu reforço bastante isso na, na, no, para os estudantes aqui do IFES, esse histórico, né, é uma parte bacana que a gente escute, e eu sugiro que a gente, né, já tem algumas emendas que eu vejo, né, que existe esse histórico, né, da extensão, de todo o trabalho desenvolvido, para chegar nos dias de hoje, a gente pensar o que que a gente vai pensar como coletivo, como Brasil, como professores da engenharia de pesca, o que que podemos oferecer para a sociedade a partir de uma, de uma formulação conjunta, nacional, claro, pegando as especificidades de cada, de cada estado, claro, né, de cada região, que devem existir também, mas pensando também nessa, nessa efetivação coletiva aí, que acho que é muito importante, né, e a carga horária, como eu falei, né, assim, 40 horas teórica e 20 práticas, vocês acham que é, que é, que é, que é adequado, né, o professor do semana falou aí, 120 horas, né, mas, assim, qual a carga horária que vocês acreditam, e a gente definindo e padronizando e que os professores e os coordenadores, a partir desse encontro, eles trabalhem para, né, para a gente reformular nos próximos planos, né, nas próximas reformulações de curso, claro que não vai ser de agora, mas a gente pode trabalhar para, para chegar no próximo reconhecimento do curso com essa disciplina atualizada, de acordo com o que a gente está debatendo aqui nesse, nesse encontro, acho que é importante. Obrigado. É, o Diogo colocou aí essa questão que teve no COMBEP passado, mas realmente, assim, a gente não discutiu a disciplina no COMBEP, né, pelo menos no, no último COMBEP, foi discutido questões de extensão de uma forma geral, né, mas, voltado ao trabalho em campo, né, mas, é, Diogo, você quer falar alguma coisa aí? Não, cara, é porque a Ana Rosa falou, eu acho que nos fóruns a gente vem publicando isso, obviamente, publicar, quando ela coloca, realmente, a gente não tem publicado no lugar disponível, assim, talvez, tem a página do, 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 do Krug, né, do PPG Mar, que é dele, ele que, ele concentra tudo, a equipe dele, e são dados muito importantes, a gente vem tendo as reuniões com o PPG Mar, essas sistematizações são importantes, e o Krug mostrou isso para a gente, e essas discussões do PPG Mar, elas continuam, o Jones está lá, estava aqui ontem, fecha teu compartilhamento, o Jones estava ontem aqui participando, é o nosso representante do PPG Mar, hoje mesmo tive uma conversa ao telefone com o Igor da Mata, né, que é o engenheiro de pesca aqui, também é o representante do PPG Mar, escolhido pelo voto, então a gente está lá representado também, tendo as discussões, o PPG Mar trouxe uma discussão na pandemia sobre empreendedorismo, e o GT deles de empreendedorismo, e a gente está tendo essa discussão da extensão, e eu acho que os documentos, realmente, a gente precisa visibilizar mais, como eu mostrei aí, a gente teve a carta de Florianópolis, teve a carta de Manaus, então a gente quer unir também, a gente teve a carta de Manaus, do Seminário de Extensão e a carta de Manaus, do Encontro de Coordenadores, só que lá a gente discutiu coisas mais superficiais, no sentido de que foram mais uma troca de ideias, das angústias, porque os grupos, eles mudam também, então, quanto mais a gente sistematizar e visibilizar esses dados, quando eu sair da coordenação e o outro entrar, isso vai estar disponível, então, é essa descontinuidade que não pode acontecer, né, então, os documentos estão disponíveis, eu acho que os drives que a gente tem dos grupos de coordenadores, né, funciona muito bem, estão todos lá, agora, assim, talvez um outro lugar, né, a gente publicar mais esses dados, como o PPG Mar faz em livros, como eu tenho aqui, quando eu quero algum dado mais específico de pós-graduação, eu vou lá nas publicações, porque eu tenho os livros, então, isso é importante também, a gente publicar em livros, em documentos físicos, que a gente tenha isso em mãos, eu concordo com a Ana Rosa nesse sentido. E eu projetei aí só o plano de Braz, né, porque, assim, se há de ter algum direcionamento, a gente poderia começar por aqui, são 60 horas de extensão pesqueira, 40 horas teóricas, 20 práticas, uma emenda abordando aquilo que eu mostrei, eu estava começando a mostrar os objetivos da disciplina, né, o que que ela traz, o que que ela quer dar luz, quais as práticas, né, eu fui aluno e muitos aqui de Braz, então, tem essa coisa também, no final, tem que ter uma coisa mais prática de projeto, de como isso vai se dar com as comunidades e essa troca toda, e conceitos e conteúdos, enfim, aí eu deixo para os professores da disciplina mesmo, acho que esse é o momento de discutir essas emendas, é um momento único, eu acredito também, em estar discutindo isso, talvez novamente para alguns, mas para os outros é a primeira vez, eu acho que a gente está renovando e arejando isso, é sempre importante. Diogo, não era uma crítica, não, de não estar publicado, era só para que a gente recuperasse o que já foi feito nas outras reuniões, entendeu, e que a gente não está partindo do zero, na verdade, tem coisas já construídas, né, e que a gente precisa avançar, somente isso, desculpa se eu dei a entender que era alguma coisa. Mas a crítica é para isso, é para, eu acho que ela é importante, né, é isso que é importante, na verdade, é esse olhar atento. Essa emenda que você colocou aí, a primeira, é a que o professor Ângelo Braz está trabalhando, é isso? Era, a primeira era, essa do Marcelo já é outra, né, Essa é a mais atual dele, é, é, Diogo? Sim, sim. Ô, Diogo, não houve nenhuma sistematização daquele material que vocês pediram para nós, não, essas emendas, não houve nenhuma sistematização, assim, as emendas, só emendas dos cursos, para que a gente pudesse estar verificando essas imagens, não houve tempo, né, porque também é uma correria danada, né, se houvesse essa sistematização, vamos dizer, as emendas, vamos dizer, o Neb, lá de Chichi... Eu perguntei isso hoje, professor, mas realmente não deu tempo, teve algumas... É, e é muita coisa, é verdade. Mas quantos me mandaram, Marcelo? Quantos responderam? Bom, deixa eu colocar aqui, que eu deixei tudo aberto. Eu acho, Marcelo, que a gente não vai dar conta de fazer isso tudo hoje, porque eu acho que a proposta, a proposta no sentido da disciplina de extensão, é que a gente possa estar, primeiro, olhando todos os planos de aula, né, da disciplina, sistematizando o que tem de igual ou não, e aí discutir ponto a ponto para a gente poder chegar num tronco comum, né, mas isso eu acho que a gente não vai conseguir fazer hoje, né, eu acho que isso vai ser impossível, esse é um evento, eu acho que você, eu não sei se só você vai ficar responsável, se a gente pode juntar aqui um grupo e ficar responsável por isso, ficar trabalhando nisso, tá, porque senão a gente não vai conseguir avançar, né, e eu acho que a proposta é que a gente tenha aqui uma emenda, pelo menos mínima, única para todos os cursos, né. Se todos os professores pudessem participar, todos os professores da disciplina pudessem participar desse momento, não o da agora, a Ana tem razão e nós entendemos isso, mas em outro momento, eu não sei se poderia ser um subencontro desse, ou outro workshop mesmo, só para a gente decidir sobre isso, só professores, né, só os professores da disciplina, para que a gente pudesse, professor, ex-professor, tem uns que já estão aposentados, mas estão na luta também, aí eu não sei, vai caber a cada um de nós estar decidindo isso, mas eu acho que seria um outro momento, porque nesse realmente é muito difícil o tempo, mas a gente marcar aí um dia ou dois dias, ou três dias, não sei, vai depender, para a gente discutir isso, e alguém está sistematizando já para que a gente discuta isso. É, o que eu posso fazer, depois que eu recebi esses documentos, até de repente ver a possibilidade de outros cursos mandarem, eu agrupar tudo, né, separar por emenda, separar os conteúdos programáticos de cada um, e aí a gente faz esse documento grande, e aí monta um grupo de trabalho, né, que aí entra os professores da disciplina, né, do componente, que é os que têm maior propriedade em discutir sobre tema, sobre o assunto, e aí a gente pode até ver um outro momento para se reunir e vocês mostram, e o grupo, né, mostrar o que ficou instituído, né, o que ficou, qual o trabalho realizado para disponibilizar para todo mundo. Poderia fazer isso. A gente... Concordo, Marcelo, com a proposta. Muito bom. Concordo, Marcelo, também concordo. Estou até disponível aí, né, para fazer parte, porque acho que é interessante a gente pensar justamente nisso, ter outro momento para discutir, e aí a gente apresentaria, e foi para o coletivo, né, e definindo uma ideia de planejamento, a médio, né, curto, médio e longo prazo, dentro dessa proposta que está sendo discutida. Marcelo e Diogo, só quero assentaria, coloca disponível no Google Drive ou qualquer outra nuvem, para que antes desses encontros a gente possa trabalhar num documento único, sabe, depois que por organizar. Aí você socializa para os professores e cada um vai fazendo a contribuição, porque nesse... No segundo encontro do... quem vai trabalhar nas ementas, enfim, ele já é mais propositivo, já está um pouco mais acabado, e, consequentemente, um encontro mais global já tem aí um, pelo menos, uma tentativa de orquestração. se vocês puderem criar uma nuvem e colocar isso no... Está tudo no Drive. Eu já deixei tudo disponível no Drive. Está tudo... O que está lá, certo? O que eu vou poder fazer... O que eu vou poder fazer é separar uma pasta específica só para essa atividade. É, e aí tem lá todas as ementas, todos os conteúdos programáticos, enfim. E aí o grupo trabalha em cima daquele bateréu que está lá. Perfeito. Certo. Então, esse é um ponto que nós estávamos nos propondo a discutir aqui nesse encontro. O outro ponto é em relação à nova legislação de extensão, que é, né, que aí é um outro problema que os professores. Vamos só fechar essa parte aqui, Ana Rosa. Então, a gente pode tirar daqui já o grupo? As pessoas que vão compor? Posso participar, Marcelo? Estou à vontade disponível para participar aí. Tá, então, Thiago, Ana Rosa. Ana Rosa, José Nildo. Uti Almeida, Uta, meu irmão. Uti. Filipe, fica aí. Pode colocar meu nome também, Marcelo. Pronto, isso. Gosta assim, a gente gosta de trabalhar. Tem mais alguém, Lucemari? Quer participar? Eu posso participar também. Roberta? Roberta. Da UFPA Bragança. Inclusive, eu queria até compartilhar só rapidinho, que aqui no nosso curso, o Sr. Roberta Saleitão, da UFPA Embragança, nós temos, além de sociologia, pesqueira e extensão, a gente tem técnicas aplicadas à educação não formal. Eu ministro todas essas, e nessa disciplina, eu trago mais a questão das metodologias participativas, e a gente também tem o ESO, que é o estágio, né, obrigatório também em extensão. Só para compartilhar com vocês, que aí a gente consegue trabalhar um pouco mais, a carga horária de extensão são 60 horas, sociologia 45, técnicas 45. O estágio mudou, agora eu não lembro exatamente. É bem interessante, porque aí não fica só para extensão, né, alguns conteúdos, né, como metodologias, como essa questão também da questão mais social, né, dos pescadores, a gente trata só na sociologia, tá bom? Só para contribuir. E os cargos horários desses aí, 60, 60 horas? Então, sociologia são 45, técnicas em educação não formal são 45 também, a extensão são 60 horas. Só o estágio que mudou faz pouco tempo, que eu não tenho certeza agora, a gente fez uma... Excelente. Isso é embragão, né? Agora, isso que a Roberta falou aí, também, assim, é interessante a gente olhar, ter um olhar mais atento, porque a extensão pesqueira, às vezes eu percebo também que existe uma falta de diálogo, né, entre a extensão pesqueira e a sociologia rural, principalmente quando essas disciplinas não se encontram no mesmo departamento, né? Aí, por isso que a gente percebe, assim, algumas lacunas nas emendas, alguns que aparecem em conteúdos e outras não, e por isso que eu fiquei me questionando, ah, será que esse conteúdo realmente deveria fazer parte da extensão pesqueira ou deveria ser visto em outro momento? Quando o professor, os professores dessas disciplinas são do mesmo departamento, da mesma área, fica mais fácil, né, de haver esse diálogo. Mas aí, do mesmo jeito que eu perguntei aqui, ah, tem essas disciplinas na sociologia rural nas suas instituições, aí eu me perguntaria também, quem de vocês leciona a extensão pesqueira, mas também leciona a sociologia rural, né, ou se a disciplina faz parte do mesmo, do mesmo departamento? Enfim, então tem essas situações aí que a gente vai ter que ter um olhar mais atencioso também, né, na hora de tentar chegar a esse consenso no plano de ensino. É, lá na UFES, na Federal de Sergipe, a sociologia, ela é ministrada pelo departamento de sociologia, né, e eu acho bem interessante porque eles trazem uma leitura para os alunos, sabe, e a gente não, já não precisa estar com essa parte teórica muito forte, porque a sociologia traz bastante leitura, textos, né, relacionados à questão das sociedades em geral e tudo mais. Eu acho bem interessante o complemento para depois entrar na extensão pesqueira, sabe? Mas eu ministro extensão e eles ministram sociologia. Isso, tem alguns cursos, algumas disciplinas que a gente consegue perceber, né, um direcionamento já para as questões dos territórios rurais, né, pesqueiro, né, já traz uma abordagem sobre a própria agricultura familiar, pesca artesanal, ONG, mas outros a gente vê principalmente assim quando é educativa, né, dependendo de onde é ofertada, a sociologia é mais clássica mesmo, né, e assim, e convenhamos que nem é tão interessante para o estudante das agrárias, eles correm disso, né, então aí a gente tem que ter essa preocupação, né, porque se determinados conteúdos já forem vistos, né, na sociologia rural, no aspecto social da agricultura, ou na, que leve o nome de sociologia mesmo, né, aí a extensão a gente já poderia se inserir mais, digamos assim, na extensão mesmo, na prática, né, na atividade em si e os seus elementos aí correlados. Enfim. Eu queria fazer uma sugestão também, professora Ruth Almeida, a colega lá de Bragança falou de outras disciplinas que, na verdade, se agregam, né, não tem o nome nem de sociologia, nem de extensão, mas que também tem uma emenda afim. Eu acho que seria bom mapear também, não só as obrigatórias, mas as eleitivas que tenham já essa afinidade também, acho que seria legal levar. Isso. Eu já te coloquei, né, as pessoas que se dispuseram a participar, e aí a gente pode, né, pedir ao professor Calô, né, ele como uma sumidade aí, né, na questão da extensão pesqueira, para contribuir nas discussões do grupo, né, e aí eu vou fazer isso, eu vou sistematizar todo esse material com a planilha e depois eu separo tudo numa pasta e deixo disponível para todo mundo no Drive, tá bom? E aí você coloca o contato de todo mundo, e-mail, telefone de vocês, e aí vocês se reúnem e a gente pode estabelecer depois um prazo para devolução, né, porque é bom a gente estabelecer um prazo, porque se deixar assim, aí a gente não tem um fim, né, um norte. Então, a gente estabelece um prazo de discussão e depois a gente marca uma nova reunião para o grupo apresentar o que foi feito. Tá. Marcelo, o que eu só propôo aí com os colegas, a gente, como é que a gente vai desenvolver o trabalho, assim, pensando numa agenda, num dia, assim, qual o melhor dia, ou então, o que é que vai ser proposto para a gente se planejar, né, se fosse possível, a gente já tentar fazer uma estimativa, ou então, um questionário de datas e horários possíveis para a gente tentar agendar, ou vai ser feito tudo, cada um faz individualmente, né, eu acho que é o grupo, Tiago, assim, eu vou passar o contato de vocês, né, e aí, Tia, pode ficar como líder, Andar Rosa, garota potente, trabalhadora, passa o e-mail, a gente vai escutindo, então, e vai planejando. Eu adorei o garoto, viu? Ah, ela fica sendo a chefona aí, para organizar tudo, e aí, entre vocês, vocês estabeleceriam o melhor dia, e o horário, e tudo mais, né? Tá ótimo, beleza. Ana querida, somos eternas garotas. Eu vi o Bill aí pela reunião, cadê o Bill? Alguém falou aí. Josenildo, diga aí. Perdão, Marcelo, eu não escutei bem, pode repetir. Não, acho que tu queria falar alguma coisa, aí eu entrei na conversa, e aí te cortei, eu acho que tu queria falar alguma coisa. Naquele debate anterior da sociologia, falar um pouco da experiência aqui, eu solicitei, alguns semestres atrás, uma reunião com a sociologia, para discutir com ele, a necessidade de incorporar o pensamento social agrário, porque a sociologia que estava sendo abordada, ela não estava com foco agrário, né? Depois disso, melhorou bastante os alunos, quando vem para a extensão pesqueira, né? Então, assim, quando tem o caso de eles o colocarem em substituto, que não aborda o pensamento social agrário, eu tenho que fazer uma introdução, antes da disciplina, do pensamento social agrário, e entrar com algumas questões, para depois vir com a extensão pesqueira, aí dá mais trabalho. Mas aí depende muito do departamento, e quando tem a sociologia, ajuda bastante a disciplina lá na frente. Mais um comentário, em relação à discussão anterior. Ana, tu queria, está por aí? Acho que tu queria falar alguma coisa, né? Sobre a outra questão. Acho que a Ana deu uma saídinha, esperar ela voltar. Marcelo e Diogo, só amanhã, a tarde... Desculpa, gente, é que eu estou em outra... Eu estou na Alemanha, e agora está na hora das crianças dormirem, e aí vieram me contar as coisas, desculpa. Sehr gut. Guten Abend. Certo. Vamos continuar. Amanhã eu vou, pela tarde, provavelmente não vou participar, porque eu estou em uma banca aqui, de certa ação, e conciliou nesse mesmo horário, mas na sexta-feira está confirmado a experiência pesqueira, eu estarei presente, tá? Será bem-vindo, professor, com certeza. Aí, eu tinha até convidado uma... o coordenador de juventude da FETAG para compartilhar comigo a fala, mas eu vi que a mesa na sexta tem muita gente, aí eu ia compartilhar com eles, senão vai ficar pouco tempo, mas fica para outra feita, a gente colocar aí o pessoal que está conosco no campo, no dia a dia também, na fala, né? Pronto. É a questão, nesse primeiro momento desse evento, acho que algumas pessoas até cobraram a participação da comunidade, de alunos e tudo mais, mas nesse primeiro momento, o interesse era a gente afinar essa questão da disciplina, da metodologia de trabalho, enfim, envolver mais essa questão de professores e trabalham aí. Então, acho que o outro momento é que a gente aí entraria realmente o público alvo, né? Aí entra as comunidades mesmo, de fato, os alunos, né? Que são importantes dentro desse contexto, que afinal eles é que vão no campo, né? Trabalhar, então, assim, em nenhum outro momento a gente trabalha todo esse outro público também. Ô, Marcelo, e, José Nildo, até porque também na sexta-feira, José Nildo, nós vamos ter a presença do Pedro, que é da pastoral, da pastoral dos pescadores, lá de Petrolândia, eu conheci o Pedro lá em Petrolândia, eles têm um trabalho, eles têm um trabalho muito bonito lá naquela região da gente, ali do Paulo Afonso, né? Mas ele é especificamente ali de Petrolândia, eu não sei onde ele está hoje, faz muito tempo que eu não me encontro com ele. Mas eu acho que é importante, José Nildo, essa fala, não é da gente ouvir também esse pessoal que está lá no campo, lá ouvindo qual é os anseios deles para a gente, mas vale a pena a gente estar lá. Tem um carlinho que ele vai participar, eu acho que amanhã, e aí ele vai poder comentar um pouco sobre essas questões dos trabalhos em campo. O Pedro é amanhã também, José Nildo, e o Pedro está presente, ele está na escuta aí, o que está fazendo as minhas dele, mas ele está aqui na reunião, está na escuta, e amanhã ele vai fazer a participação dele, não é na sexta, não. Ana Rosa, tu queria fazer um outro encaminhamento aí, a segunda parte aí da discussão? eu, na verdade, como vocês entraram nesse debate da participação, eu acho que, eu não sei se o professor Cristiano pode, amanhã seria um momento importante da fala do professor Cristiano, junto com o pessoal da Conferência Pastoral, né? Ele me disse que estaria disponível, não sei, vocês podem entrar em contato com ele e perguntar, Sim, a gente pode, acho que de novo pode entrar em contato com ele, Ana Rosa, aquele dia, ela que sabia que a internet dele caiu, agora ela sabe que ele está disponível, convido o homem, Ana Rosa, pelo amor de Deus, Eu não posso passar por cima dos meus colegas. É isso que por cima, aqui a gente está tudo junto, pô, tu é doido. Então, eu já vou falar para ele amanhã e dou a resposta para vocês. Pronto, de boa. Aqui todo mundo está... Não, o outro encaminhamento é em relação à nova a nova legislação das ações de extensão nos cursos, né? Esse tal desses 10% do projeto pedagógico que a gente deve pensar em propostas de implementação até o próximo ano, não é? Eu acho que todos os coordenadores estão, assim, puxando os cabelos sem saber muito bem por onde isso começar. Eu acho que esse seria o nosso próximo debate, não sei se... Eu vi que o pessoal da UFAO, não sei se tem alguém da UFAO, já tem uma proposta, então, acho que os professores que já estão, já têm discutido nos cursos essas propostas, poderiam aqui socializar e a gente debater. Eu conversando com o Igor da Mata hoje, o Luciano Amorim, o professor Luciano Amorim, que é coordenador da UFAO agora, acho que agora ele não está presente, e ontem ele participou em algum momento, e o professor Alfredo também é professor da disciplina, não está presente agora, mas eles já implantaram, implantaram atividades de extensão curriculares, AEC, eles usaram essa sigla. A experiência vem dando certo, que é importante também esse monitoramento, não sei se o Jones conseguiu falar com a Tatiana depois, entrou em contato, mas, assim, a intenção de trazer também a Tatiana ontem é que a UFRB também já implantou, em alguns cursos. Agora, o Felipe traz também que já na UFC, no curso de agronomia, já vem sendo implantado. Então, assim, a gente discutiu também, obviamente, como foi dito ontem, não vai ter o modelo, a fórmula, mas, saber que as experiências que existem também viram à tona. Lá na UFAO parece que vem dando certo, pois já eram experiências que já estavam consolidadas. acho que isso talvez seja interessante pensar, curricularizar essa extensão com programas e projetos também que já têm história e já são consolidados dentro do território. Já tem essa interlocução com as comunidades, que esse fortalecimento já vem acontecendo. Então, acho que aproveitar isso, porque já existe, essa extensão já vem sendo feita, como todo mundo coloca, a gente já está dialogando, no mínimo, um longo tempo. Tem uma organização que está há 50 anos do território trabalhando, tem organizações mais novas, enfim. Então, acho que tem que aproveitar essas experiências exitosas. Isso, e Diogo, também, só para comunicar, eu aproveito e envio esse plano de ensino, que já foi formulado aqui para a agronomia para o Marcelo, ele socializa lá na nuvem, também. Já, já deixei lá. Isso, não, não, mas eu vou mandar o... O eprática extensionista, o módulo extensionista 1. Aí vocês vão ver que, na verdade, é como se fosse uma continuação da extensão rural, só que agora voltada mesmo para a inserção, a vivência ali dos... A proposta lá, que foi colocada na UFC, era que o estudante passasse, que isso se desse uma semana, ficasse lá, professor, tudo mais, e queriam até colocar fora do calendário acadêmico, gerou muita discussão, tanto com relação a isso, como também aquela questão dos recursos, ônibus, viária para aluno, viária para professor, enfim, aquela questão toda e parece que agora ficou, vai ser dentro do calendário acadêmico, mas acho que o processo, embora já esteja oficializado, está meio travado por conta da conjuntura atual. só para compartilhar aqui uma informação, aqui na UNB, o pessoal da agronomia tem trabalhado da seguinte forma, nesses 10%, no eixo profissionalizante, em cada disciplina, eles implementaram uma carga horária somente para extensão, por exemplo, tem lá, atividades teórica, prática e extensão, dividiram em três, nessas três modalidades e distribuíram a carga horária. Um ponto importante que eu acho que é bastante confuso e que leva bastante discussão é a gente saber separar bem, né, a atividade, o que é carga horária prática e o que é carga horária de extensão, o que é projeto de extensão, o que é estágio, dividir bem isso daí para não ter confusão e nem sobrecarregar as cargas horárias. Obrigado. Ainda mais, né, o que é atividades complementares, é bastante... Exatamente, é, por aí mesmo. Está tudo no PPC bem descrito, né? Diogo, aqui em Piuma a gente tem essas atividades elas bem descritas, né, assim como você falou no PPC, assim, o que são atividades complementares, tem uma planilha, né, com todas elas e a pontuação e aí o estudante tem que obter alguns pontos, né, para ter essa carga horária e atividade de extensão podem ser de programas, participação em programas e projetos, né, que podem ser vinculadas à proreitoria de extensão aqui, né, que a gente sempre estimula, eu já participei da coordenação de extensão aqui do IFES e, assim, a gente sempre trabalhava a institucionalização, a necessidade de você institucionalizar as atividades, né, vinculadas às disciplinas, enfim, aos projetos dos professores para realmente respaldar, né, o trabalho da instituição e realmente ser utilizado nos relatórios da proreitoria de extensão, né, como base da carga horária com essas atividades, então também são iniciadas aqui atividades dentro das disciplinas e para serem propostos projetos e programas em cima deles, né, em cima da discussão da disciplina que geraria programas e projetos e aí a gente estimula os estudantes e também faz um trabalho aí de, com os núcleos de arte e cultura, com os núcleos de educação ambiental que também possuem uma carga horária de extensão, que trabalham com a educação ambiental com pescadores, com marisqueiras, que também são, é inserido dentro do relatório essa carga horária, essa porcentagem, né, da extensão dos 10%, e eu acredito que a gente precisa melhorar e aumentar, acho que, essa carga horária, realmente, assim, pelo que eu já trabalhei, assim, pelo que a gente vê, pelo que a gente estuda, né, assim, a gente sabe realmente que é necessário, como professor do Simário falou aí, uma carga horária bem efetiva para realmente a gente conseguir promover as transformações que a universidade, ela apresenta e realmente os objetivos dos pilares da universidade, né, que é aquele promover o desenvolvimento local, sustentável, enfim, então a gente precisa de uma carga horária maior justamente para poder desenvolver isso, eu acredito que a gente possa pensar nisso também com uma proposta ou uma sugestão. só para contextualizar de novo, já que o Tiago voltou no tema da carga horária, aí aquele, aquele sistematização das disciplinas, aqui está a maioria dos cursos, e aí traz a preocupação da Ana Rosa, em que foi estipulada a carga horária máxima, a média está em 4 mil, né, as atividades complementares, a unir o Marconde já chegou junto com essas informações, está faltando algumas só, atividades complementares à média de 185 horas, lá na minha é 120, e aí tem CC e ESO, então a gente tem tudo isso aqui, e aí acreditar a extensão não tem como aumentar a carga horária, ou a gente faz que nem o Tiago falou aí, caracteriza a carga horária nessas disciplinas que tem, em certa forma, aptidão para a extensão. E isso utiliza, né, isso também, e utiliza os programas e os projetos para inserir justamente nessa carga horária, de fato, não é criar uma carga horária maior, de fato, já utilizar o que já é desenvolvido na contabilização de uma carga horária efetiva de extensão, que realmente é feito, mas algumas delas, muitas delas não são institucionalizadas, e aí, de fato, às vezes, não entra, né, nessa carga horária total aí que eu acho que deveria inserir porque é realmente para valorizar, né, e aí não é criar mais carga horária, mas sim utilizar o que já vem a ser desenvolvido para realmente fortalecer. E outra, como já tem essa discussão de incluir os 10%, vai acabar que a carga horária em extensão vai aumentar muito, então, uma disciplina, talvez não precisa a gente ter uma carga horária tão grande, né, porque a gente vai ter essa extensão contemplada em outras disciplinas, vai ter outras disciplinas que também vão envolver extensão, então, é importante refletir nisso daí também. Aqui na UFRB, a gente também estava, está discutindo, né, está fazendo nossa reformulação de PPC, e aí também surgiu a ideia da gente criar um componente optativo, que é, agora eu não lembro bem o nome que a gente, que ainda não ficou definido, né, foi em discussão e reunião, que seriam, tipo, atividades de extensão, eu não lembro agora qual é o nome, mas era um componente que qualquer professor, cada semestre ficaria responsável por um docente, né, que aí ele exploraria um trabalho de extensão em uma determinada área, né, então, por exemplo, alguém que trabalha com tecnologia de pesca, né, algum professor de tecnologia de pesca assume aquele componente e ele trabalha as atividades de extensão dentro daquela disciplina e de extensão, tecnologia do pescado também, enfim, então era um componente optativo, né, porque aqui também a gente tem uma deficiência de poucos componentes optativos para os alunos, assim, que sejam mais da área, né, e aí essa disciplina de trabalho, de extensão, agora eu não lembro, seria mais um, uma disciplina do curso que iam trabalhar essas questões da extensão, né, de uma forma de que não seria uma coisa única, né, a cada semestre seria um docente diferente, né, o que aí também não ia ter problema com carga horária docente. Marcelo, foi justamente isso que foi feito aqui na UFC, no curso de agronomia, né, a criação desses dois componentes obrigatórios, embora as disciplinas, elas fiquem alocadas em departamentos específicos, a ideia é que outros professores pudessem, né, estar realizando as atividades, só que o problema está justamente aí, né, a gente trazer esses professores, né, a gente tem a prática de extensionista, um que deveria trazer professores aí da fruticultura, entomologia, né, diversas áreas aí do curso da agronomia para contribuírem, né, passar essa vivência juntamente com os estudantes, mas a resistência é grande, né, como se não, é extensão, isso aí é extensão, mas não extensão universitária, né, é obrigação da extensão rural, digamos assim, né, a gente está percebendo muito isso. Então, uma das disciplinas que ficou alocada no departamento de economia agrícola, né, que tem as disciplinas de extensão rural, pesqueira, sociologia do desenvolvimento rural, né, como aplicativo, metodologia, enfim, e a outra está no departamento de solos, né, então a ideia é que os professores possam se incorporar, mas a resistência é grande, nesse sentido. Marcelo, também, eu concordo aí com os professores, né, e acho bacana também isso que o Diogo está falando, sobre ser uma atividade protagonizada pelo estudante também, né, que, assim, dentro dos critérios para aprovação dos projetos e programas de extensão aqui no IISP-1, é realmente o estudante ser protagonista, e a gente tem que desenvolver uma diretriz da extensão que é o impacto na transformação do estudante, então realmente deve ser contabilizada aquelas que o estudante de fato participa como protagonista, como, né, como coordenador atuante mesmo, que realmente deve ser considerado. E trabalhar a interdisciplinaridade, né, entre essas disciplinas e realmente precisar estimular os outros professores, né, assim, como é que a gente pode estimular, de fato, e motivar os outros professores, funcionais, servidores, para também colaborarem, desenvolverem e realmente perceber que a necessidade coletiva da instituição apoiar o trabalho de extensão para realmente a universidade ser efetiva, né, então é importante que a gente pense nisso também, de que forma a gente vai motivar para que outros servidores e outros estudantes, principalmente, né, eles busquem estar à frente e protagonizar uma atividade de extensão, que é muito importante para a instituição. Diogo, boa tarde a todos, eu estou chegando agora, eu estava em outra reunião, mas é, estou pegando aqui o bonde andando, mas só para falar um pouco da nossa disciplina de extensão no curso de engenharia de pesca aqui da UFES, a nossa disciplina do departamento de ciências animais é exclusiva, então, na nossa 60 horas, na nossa 60 horas, eu faço duas viagens com os alunos, são duas viagens de dois dias, e aí eu visito, faço um circuito das águas aqui no estado do Rio Grande do Norte, onde conheço algumas experiências de cultivo na área de agricultura familiar, com cooperativismo, e aí a gente compara as duas formas de cooperativismo que tem na própria área, a gente aproveita nessa mesma área, visita uma comunidade de pescadores, dorme nessa comunidade de pescadores, de aquicultura de pesca continental, no dia seguinte, a gente faz uma assembleia com os pescadores, geralmente a gente faz essas viagens sábado e domingo, no domingo pela manhã, faz uma assembleia com os pescadores, acompanha a assembleia, e em seguida vai para uma comunidade para conhecer a parte do processamento artesanal, como é que eles fazem isso aí. A outra viagem que a gente faz, inclui pequenos caçacinicultores, que nós temos aqui uma área com pequenos caçacinicultores, em torno de 186 pequenos caçacinicultores, caçacinicultores de 0,5, 0,8, 1,1 hectares, então são áreas pequenas com problemas enormes, desde licenciamento ambiental, autógrafo de água, comercialização, uma série de fatores, gestão, organização, uma série de fatores, e também nós acompanhamos até uma RDS, do ponto do Tobarão, a gente sempre faz uma visita, tem um manejo principalmente com pesca artesanal aqui na região das salinas, e também a gente vai visitar uma unidade de pós-lava, que tem um trabalho interessante, inclusive de gestão, também é importante, que eu acho que é importante os alunos conhecerem, onde todos os funcionários conhecem de tudo, de todo o processo, então eles sabem como estão funcionando, como é que vai ser, eu acho muito interessante, na larga, então são dois dias cada viagem, são 32 horas, é o que a gente faz, ou o que está proposto também em relação aos cursos, aos demais cursos aqui na universidade, essa parte da extensão é tentar fazer com que utilizando a mesma carga horária, mas se amplie a parte a parte de utilização de técnico, achei muito interessante o que Marcelo falou há pouco aí, que eu acho que é uma decisão muito interessante, onde cada professor pode utilizar parte da sua área e adotar um aluno ou alguns alunos, alunos do seu próprio laboratório e fazer atividades de extensão com a sua competência, com a sua área. É sobre também uma outra coisa que eu acho interessante aí, é só para jogar a fumaça, né, é que a gente poderia também no período, no nosso período, a gente poderia dar a nossa disciplina modular, são 60 horas, seriam 60 horas continuadas, nessa parte das 60 horas a gente poderia dar 32 horas na comunidade, que eu acho que seria também interessante, onde poderia trabalhar com várias comunidades, cada um de nós conhecemos várias comunidades em nossa área, e aí eu acho que a gente poderia ampliar mais ainda e a participação seja mais envolvente, né, que eu acho que, eu digo muito aos alunos, né, a nossa disciplina, a gente, eu pelo menos trabalho, logo inicialmente eu entro com Paulo Freire, né, e aí eu tento assim, desfazer tudo que está na cabeça deles, por exemplo, é só ração, 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 é só toda essa parte técnica, e aí a gente vai reconstruir um outro profissional pensando nas pessoas, que é essencial, não é pensando no animal, que essencialmente se trabalha pensando no animal, mas nas pessoas, no ambiente, e aí nesse ambiente estão os animais, estão entre as tecnologias, entre os debates, as discussões com as comunidades, que é fundamental sobre o seu próprio conhecimento, como é que você vai trabalhar na comunidade, você vai levar o GPS sem você trabalhar essa parte de georreferenciamento, sem discutir com eles o conhecimento que eles já têm de localização no mar, de toda essa, então, a gente precisa desse espaço, desse momento, e aí, assim, sendo necessário a gente se discuta essa parte de tecnologia, que é uma possibilidade de ser feita isso aí. Então, assim, eu acho que essa parte eu acho também eu encaro como uma grande oportunidade para todos nós, mas não é fácil. Num curso só, a gente já encontra barreiras com nossos colegas, né? Nos outros cursos também, fora das agrárias, também não é tão simples, apesar de que, por exemplo, na informática, elétrica, estão trabalhando muito com a parte de robótica, nas escolas, de um modo geral, mas, bom, era essa a minha participação. Ana Rosa. Eu queria resgatar um pouco que os colegas fizessem uma leitura melhor do que foi colocado ontem pela professora Tatiana e pelo professor e pelo professor Marcos, né? E eles trazem muito bem a questão da extensão, que ela deve vir acompanhada de um processo de mudança. Ela não pode ser simplesmente uma atividade de campo para que os alunos aprendam alguma coisa, mas ela tem que vir um processo de mudança para os dois lados, aonde a gente, com quem a gente está trabalhando, o nosso público-alvo, mas também com os alunos, né? E essa é a nossa preocupação, porque a gente, muitos professores não entendem esse processo, não estou falando dos professores que estão aqui, mas no meu departamento mesmo, os nossos professores, Ana Rosa, eu não entendo nada disso, não sei nem por onde começar, não sei nem o que fazer. E aí, vai acabar que essa atividade vai ficar toda na responsabilidade do professor de extensão, né? E essa não é, não é a ideia. A ideia é que a gente possa envolver os professores do departamento dentro de um processo diferenciado de aprendizado e de mudança para os dois lados, para a comunidade e para os alunos, né? Ontem foi, ontem foi bem, bem interessante, o professor Marcos trouxe essa proposta de que eles estão fazendo, estabelecendo programas, né, dentro dos projetos pedagógicos, programas de extensão onde você tem que envolver pelo menos a maioria dos professores. Então, esse projeto de extensão, ele tem que iniciar na conversa com os professores do departamento, para depois a gente pensar na ação para fora da universidade, né? Falando das nossas ações de extensão, não da disciplina de extensão, que a disciplina de extensão, a gente já colocou, o professor Lúcio Mário colocou todos os problemas, o Ivan Nilson, a gente tem muitos problemas para fazer tudo isso, né? Para ir para campo, para poder mostrar um pouco da realidade, de como os alunos vão trabalhar, então, tudo isso a gente, agora imagina um programa de extensão onde a gente tem que envolver a diversidade de conteúdos que tem dentro da engenharia de pesca e trocar esse conteúdo com a comunidade, com o nosso público-alvo que a gente vai estar trabalhando. Então, isso é bem particular e isso não é uma tarefa tão fácil, né? A gente, lá no nosso departamento mesmo, a gente não tem ideia por onde vai começar. Eu queria já começar aí com os caminhamentos de março. Joseninho, para lá, se garante. Rapidinho, rapidinho, Marcelo, um complemento aí com o que a Ana Rosa traz, eu acho muito importante, desde ontem a gente vem discutindo isso e, desde sempre, a nossa preocupação quando surgiu esse 10% é que esse componente ele possa ser usado como um programa mesmo, como um processo de buscar seus pares, de buscar as diferenças, saber que nós somos espelhos, que vamos ter diferença, pessoas que pensam diferente, mas é também uma oportunidade nossa de dialogar a extensão, não só dentro da universidade, mas com as instituições que estão clamando para estar dentro da universidade, para que a universidade saia um pouco das suas paredes e vá para as comunidades, enfim, esse é um espaço que nos possibilita pautogramizar, trazer como sujeito pessoas que estão clamando isso, e tentar, eu acho que é um enfrentamento em alguns momentos, eu compreendo algumas falas aqui, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que tem pessoas que pensam completamente diferente, que não tem entendimento da extensão, que não vai ser fácil encarar as divergências e disputas, inclusive políticas, no âmbito da universidade, mas eu vejo como uma oportunidade de a extensão ser protagonista de um processo de mudança, dentro da própria universidade, já que as pessoas estão, tem que repensar e tem que atuar em diversas áreas com extensão, e sobretudo fazer com que acabe com esse, essa, danação de compartilhamento e disciplina na cabeça dos alunos, sem eles juntar as peças, e consequentemente sem que a gente possa trazer uma extensão de prática participativa, que possibilite a autonomia, mas que é isso, que possibilite a emancipação desses jovens que nós estamos trabalhando com eles, porque o que acontece é que na prática esses jovens vão para o campo, para o profissional, o que é que está se deparando? Sem condições de trabalhar porque estão inseguros, não trabalhando com metodologias participativas, não trabalhando com instrumentos participativos, não tem a mínima experiência dialógica, e vão repetir os velhos erros que a gente conhece e que passamos. Então, assim, eu sei que vai ser difícil, não estou dizendo que vai ser fácil, é um enfrentamento, mas é também uma oportunidade de mostrarmos e podemos fazer a diferença e que a extensão, ela é sobretudo um caminho de educação, de transformação das pessoas, inclusive, como profissional. Então, assim, e por isso que eu falei e acho importante que estejamos juntos nessa jornada, sabe, Diogo, Marcelo, vocês que estão nessa coordenação aí, muito me orgulha disso e eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, mas que esse fórum, que esse espaço de workshop, ele também seja um espaço continuado, não só para a gente planejar coisas comuns e apresentar como força política do nosso grupo, seja no nosso departamento, no nosso curso, na nossa universidade, mas também interregional, nacional, mas também como uma forma política de nos agregar, de discutir, de tratar aqui também as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas dificuldades e tenho certeza que com as diversas experiências nós vamos encontrar soluções partilhadas, acertos, como a gente vem fazendo nos últimos anos. Então, essa minha falha é nesse sentido. não devemos abrir mão de que esses 10%, eles sejam diferencial para que a extensão possa, através da educação, fazer as transformações que a universidade precisa e que a sociedade está demandando. Essa questão da pandemia está fazendo com que a gente se reinvente. Então, assim, nós docentes, de uma forma geral, a gente, alguns já tem essa questão de procurar o novo, mas muitos ainda estavam naquela mesma coisa, naquela mesma linha, naquela mesma forma e aí agora com essa questão de atividade remota, atividade à distância, a gente está tendo que se reinventar. E eu acho que isso aí também vai valer para a questão das atividades de extensão, para os componentes de uma forma geral. Para isso, também a gente vai ter que ter um apoio bastante grande da instituição, em termos da própria proentoria de extensão das nossas universidades, de cobrar um treinamento para os docentes, aqueles docentes que não têm muito essa feeling de trabalho de extensão, poderem aprender essa forma. Porque muitos de nós somos pesquisadores, a gente trabalhou como pesquisador, e aí quando entrou na universidade teve que ser pesquisador, teve que ser professor, teve que ser coordenador, trabalhar com administração, enfim, trabalhar com economia, porque os projetos a gente acaba tendo que trabalhar com as questões econômicas dos projetos, então, enfim, a gente é multifacetado, né, e aí eu acho que vai ser importante essa questão das prorretorias darem esse suporte para os docentes, de fazer um treinamento, né, com os professores, de como trabalhar a extensão, né, como a gente trabalhar dentro das nossas disciplinas, enfim, como poder trabalhar a extensão dessa forma, né, então, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que cobrar também da nossa instituição esse tipo de trabalho. Diogo? Caio, quer falar? Boa tarde a todos, desculpem aí o atraso, mas hoje é o dia das reuniões, ainda tem mais duas mais tarde, estou aqui já colado na cadeira. Bom, é uma coisa que eu estava querendo pontuar, é o seguinte, para as coisas não ficarem mais uma vez, na mão do docente. Nós temos aí um curso com quatro mil horas, então, quatrocentos horas, quatrocentas horas, que temos que voltar para a extensão, né, seria mais ou menos equivalente a dez cadeiras de quarenta horas dentro do curso, e aí a gente tem a questão seguinte, extensão não é uma coisa assim, extensão não é uma coisa pronta numa caixinha, você não vai na comunidade, olha, eu tenho uma caixinha de extensão, e chega lá, aí leva uma sala de quarenta alunos e faz a caixinha de extensão, não é extensão, por si e só, ela requer um projeto, requer um convênio entre o que a comunidade quer e o que a universidade pode oferecer. então, o que eu estou levantando é o seguinte, tem que se discutir essas quatrocentas horas, isso é viável, a gente vai empurrar, goela abaixo, essas, vamos dizer, que falam até dez cadeiras do curso, e quando a gente pensa em dez por cento, né, não, dez por cento é pouco, mas não, dez por cento de um curso de graduação é muita coisa, para uma infinidade de alunos que não tem nada a ver com extensão, porque alunos que não querem extensão, eu digo isso, porque eu faço extensão desde antes de me formar, eu estou no campo, né, e hoje, como docente, eu vejo que há uma, aquela coisa, você tem o filho, eu não tenho, não adianta forçar, então, a forma meio forçosa, né, que se a gente vai colocar dez por cento da, da, da grade da extensão, eu acho uma coisa assim, a gente tem que pensar muito no que a gente vai resolver, como vamos fazer, porque isso não contempla um processo de extensão, se você, você vai na comunidade, eles estão cheios, cheios, por aqui, de projetos de extensão, que é um, é um, um, um padrão, né, que a gente tem, das políticas públicas, é uma coisa descontinuada, e a gente vai fazer mais uma coisa descontinuada, é mais um programa descontinu, e não há como você, na pluralidade da, da universidade, você desenvolver extensão, imagine que o aluno entra no primeiro, do primeiro período ao último período, ele tem que fazer extensão, como é que a gente vai organizar isso? Extensão, e digo extensão propriamente dita, como é que a gente vai organizar que o, que o aluno do primeiro período esteja fazendo extensão, como é que o aluno do primeiro período vai ter protagonismo? Eu não tenho, quando entrei na universidade, no primeiro período, não sabia nem o que eu queria fazer, e assim, é o grande que muitos, só vem se encontrar lá no meio do período, e aí, como é que eu vou dar protagonismo ao aluno, no primeiro, segundo período? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado para essa carga não ficar nas nossas costas, e nós, universidade, levarmos para a comunidade mais um projeto descontínuo, sabe, porque isso não é extensão, essa extensão que, ai, vou pegar todas as cadeiras e vou botar 10% de extensão, não acontece isso. Então, é uma coisa complicada, assim, se você levar em conta a, o amplo da ideia de extensão, é um problema que está nas nossas mãos, porque vamos levar esse problema para a comunidade, certo? É um problema de convencimento aos alunos, porque eu gosto de extensão, não gosto de extensão, o outro não gosta, ele vai querer pagar a cadeira e se livrar daquilo, é uma realidade que a gente não pode correr disso, né? Então, temos que ter muito cuidado no que é possível e o que seria o ideal. E outra, nós fazemos, na maior parte, de extensão com o nosso dinheiro. A maior parte dos professores de extensão sabem disso, que a gente está, gasta do bolso da gente para ir para o campo, projeto, é aquela coisa que você consegue o projeto de um ano e não consegue mais, acabou aquele projeto, você dá a sua cara na comunidade, depois, e aí, você viu para quê? Só para a universidade fazer uma festa, né? Diga assim, de forma grosseira, me desculpe, mas que me preocupa muito essa, essa, toda essa questão da extensão, da extensão, eu acredito que não foi pensado antes de, antes de se colocar esses 10%, não houve discussão suficiente. Poucos foram, poucos foram, foram consultados. As pessoas que são realmente nomes nessa área, eu garanto que elas não tiveram participação total para definir essas 400 horas, assim, me desculpe, mas há bangu, né? Então, temos que ter cuidado, temos também que começar a questionar isso, que vai ser complicado, eu digo a vocês, não é complicado no plano de colocar uma cadeira, a metodologia, algumas, como é que chama, diretrizes para como aplicar, mas vai ser complicado para chegar na comunidade, para pensar o que vai ser feito, vai ser um plano anual da universidade, então, toda a universidade vai ter um plano de extensão e cada curso vai participar de algum modo, vou colocar todos os alunos do curso, como vai ser isso? Então, o momento também é de contestar o que foi posto, certo? A gente pode descascar o abacaxi e ficar com para a gente, não, temos que contestar também, como é que vai ser isso? Temos 10 cadeiras de 40 horas para extensão, basicamente é isso. Temos projetos descontinuados o tempo todo, temos uma comunidade que hoje não é tão calorosa conosco, por conta dessa contínua descontinuidade e temos de novo esse abacaxi. Então, assim, é só para refletir, certo? Eu amo trabalhar com extensão, gosto muito dessa área, mas eu sei também qual, onde estão os gargazos e sei que a gente está com esse abacaxi. Tá, pessoal? Era isso. então, eu acho que a gente vai dando aí esse dia de hoje, acho que as discussões foram produtivas, né, acho que realmente trabalhar essa questão das emendas hoje não foi possível, mas pelo menos a gente já criou um grupo de trabalho que aí pode se debruçar um pouco em cima do que foi dos componentes, do componente, né, da emenda e do conteúdo programático, né, para de repente poder tentar estabelecer um padrão, né, não um padrão para todos, porque realmente cada universidade tem as suas particularidades, cada das suas regiões, né, mas pelo menos tem aquele tronco comum e aí as particularidades cada um explora da forma como for, né, porque aí a gente tem uma melhor unificação, uma melhor distribuição dos conhecimentos, né, e aí o Diogo acho que quer falar alguma coisa? Agradecer, né, o dia de hoje, acho que mais um dia bem bacana de discussão, acho que essa fala final do Caio é extremamente importante, a gente também tem o pé no chão, né, e saber que o desafio é enorme, mas é agradecer novamente por esse dia de hoje e amanhã vai ser bom demais também. Então, gente, acho que por hoje é só, te agradeço a presença de todos e todas que tiveram aí, agradeço a contribuição, né, de todo mundo e aí a gente continua com essa construção das atividades de extensão aí, né, que aí realmente não é, como o Caio falou, né, tem que ser uma coisa continuada, né, não pode ser uma coisa descontínua, bom? Então, obrigado aí e até amanhã e amanhã a gente se encontra. Valeu, pessoal, boa tarde, até mais aí, pessoal, um abraço. Valeu, tchau, tchau, fiquem bem, boa tarde. Não, pessoal, desculpe, tchau, 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 tchau